Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma gameplay pra vocês, dessa vez mais um videozinho com o nosso Mastery na Jungle As unhas dos talentos que eu estarei utilizando nessa gameplay Passarão pra vocês no comecinho do vídeo e a build completa estará listada na descrição Bom, feliz 2017 pra todo mundo que tá assistindo isso daqui, mano, primeiro videozinho do ano Vamos que vamos estralar aquele like gostoso, começar com uma nova build de crítico Atendendo a pedidos de... a pedido de vocês aqui, inscritos do canal E molecada, hoje o bagulho vai ser louco, entendeu? Hoje o negócio vai ser louco, deixa eu ver se o meu chateau não bugou de novo Olha só, que milagre, não bugou Pra quem não sabe, o meu chateau... é, muita gente já sabe, mas enfim Todo dia tem gente nova aqui no canal e tudo mais conhecendo Então, mano, o meu chateau, ele tem um problema Toda vez que eu ativo ele dentro de uma partida E tipo, a partida acaba e o chateau tá ativado aqui Ele reseta, ele volta como inativo, tá ligado? Ou no caso, inativado, sei lá como é que vocês falam aí Mas tipo, aí toda partida tem que vir aqui e selecionar ele, dá ok, tá ligado? Isso é muito chato Muitas partidas eu já gravei sem o chateau Porque, cara, isso é muito chato ficar fazendo E muitas vezes eu esqueço também Mas enfim, galera, hoje é dia 1º de janeiro de 2017, né, mano? Desejo um feliz ano novo aí pra todo mundo Um bom ano, como alguns falam E é isso aí, cara, espero que 2017 seja um ótimo ano Aquele ano onde é que tudo se realiza, tá ligado, moleque? E pra começar essa porra muito bem Vamos tacar uma nova build de crítico aí pra vocês Como eu falei, muita gente tava me pedindo uma build diferente de crítico Porque, pô, mano, aquela build lá que você postou no canal Ela é boa, ela é forte e tudo mais Porém, ela é muito late game, ela não tem bota, enfim É uma parada um pouco diferenciada aí Além de ser muito cara também Então agora é uma build de crítico Que é um pouco mais econômica Vai ter uma bota, vai mudar o nosso equipamento da jungle Não vamos fazer mais o guerreiro Vamos fazer o sabre de batalha com a navalha sangrenta E também a ordem da build Ou melhor, a ordem dos equipamentos de forma geral Vai mudar E é claro, vai ter alteração Porque como a gente vai ter a bota A gente vai ter que tirar um dos equipamentos Como eu falei, a build completa vai estar na descrição Caso eu não consiga fechar ela no vídeo E, molecada, vamos que vamos Demorou? Essa build aqui, mano Ela é muito mais forte do que a outra build de crítico No early e no mid game Porém, no late game, cara, não tem como Ok? A build, ela vai ser, sim, mais fraca É algo de se esperar Afinal, a gente vai ter muito ataque speed no late game E vocês sabem que o forte de uma build de crítica, no caso É justamente burstar Ok, mano? Então a gente vai, tipo, perder o potencial de burst no late game Mas a gente vai ganhar um potencial de ataque speed no early, ok? Eu vou mostrar isso pra vocês Caso o game chegue até o final Ou melhor, até eu conseguir fechar a nossa build E a gente vai jogar contra uma Riven O cara tá com Thunderlord Tá na jungle O time dos caras tá bem interessante Tem um GP, tem uma Katarina, tem uma Ashe e um Alistar Além, é claro, da Riven Jungle É uma combinação diferenciada, tá ligado? Pode dar muito certo aquilo lá nas fights Mas de boa, mano Como eu falei, a nossa build, ela vai ser bem early game Early barra mid game e tal O ápice dela vai ser lá pelo mid game Mas é o que eu falo, cara Por mais que a build seja bom no early game Isso não significa que, tipo, você vai carregar o jogo no early Você vai sim continuar dependendo do seu time Esse GP... Mano, GP tem F Eu vou pedir ali, cara Eu acho que eu consigo matar esse cara Ah, ele tem flash ainda Ah, ele tem flash, mas ele já se matou, já Ah, pelo amor de Deus, cara Ok Ainda bem que a Poppy avisou que o cara tinha flash A gente conseguiu tirar o flash do cara aqui Dar essa bosta pra cá Ok, mano Eu só esmitei, mano Porque eu não queria perder a cataputa, né, mano Tranquilo Bom Eu vou maximizar o meu Q pra essa partida Mas eu aconselho sinceramente Filha da puta Ela tava me esperando Mostrou uma estreia 7 O cara é main Riven Jungle Caralho Pior que a Poppy nem vai dar cover lá Então De boa O cara me esperou ali, viado Ok Fazer o que? Só aceitei, cara A Riven é muito retardada no early Contra O meu Masterino Mas de boa, filho Mostrou uma estreia 7 Vai ter que perder o jogo de leve É É assim que funciona, tá ligado Mas de boa Gostei Ela jogou bem pra caralho Tipo, ela não teve pressa, tá ligado Pra vir aqui e dar uma counter jungle O cara Demorou ali e tal Ficou suave Eu vou ter que dar uma subida aqui, mano Porque eu quero fazer esse campo aqui antes de mais nada Depois a gente desce Aproveita e faz a comina E vai pra parte inferior ali Da nossa jungle Esse cara ainda vai morrer, moleque Ok O cara desistiu ali pelo que parece De boa Ok, ok, ok Gostei, mano Essa Riven aí deve ser main Riven Tomara que seja pelo menos Aí vai ter mais graça o game, pô Senão vai ficar esquisito, né, mano Enfrentar uma Riven jungle que não é main Riven Aí é zoado Mas ok, vale Ok, ok, ok A gente quase tá level 5 A Riven também deve tá por aí Ela tem mais farm do que eu No caso, uma a mais Só que ela ficou na lane Mas de boa Fora que ela tem uma Q e eu também Só que eu tenho uma morte E ela não Suave Fazer aqui a nossa jungle rapidinho Os Maitais daqui atuam também Tamo bem tranquilo, cara Ok Tentou dar uma counterada ali ainda Tá perdendo bastante tempo Enquanto isso eu vou crescendo Lentamente, ok, mano Como eu falei pra vocês O early game do Master, cara Mesmo com uma build Que é um pouco mais puxada pro early Ainda vai ser mais farmar Vai ser aquela loucura toda Ele pegou level 5 na lane E eu morro pra esse cara ainda, mano Porra, Luluzinha Eu não entendo essa Lulu, viado Eu não sei o que ela queria, porra Ela queria me ajudar Ela queria ficar ali farmando Eu pensei que ela queria wardar Não entendi nada do cara, moleque Mas de boa Deixa eu puxar isso daqui pra cá Caso a Riven venha Tentar alguma gracinha A gente talvez consiga fugir Ela tá lá no bot Tranquilo Ela tá perdendo bastante tempo nesse early Eu não duvido que ela vai tentar Vim me invadir de novo Acho que esse cara não deve ter feito o aronguejo Ele desceu muito rápido pro bot Mas se bem que é uma Riven, cara Ela faz o aronguejo bem rápido Suave, mano Suave, suave O early game da Riven, cara É aquela parada É muito forte contra a Master Atualmente A Riven deve ser um dos melhores picks na jungle Pra jogar contra a Master Ganha até de Xin Zhao Então, tipo, o negócio tá bem cabuloso mesmo Pra vocês terem uma noção Claro que Xin Zhao, né, porra Mil vezes melhor do que Riven Pra zoar um Master Mas A Riven é OPzinha também, mano Suave É aquela parada que eu falo pra vocês O meu early game Querendo eu ou não Vai ser farm, farm, farm E depois a gente tenta fazer uma zoeirinha Beleza, mano Inclusive A zoeirinha vai começar aqui no top Já, já, velho Vamos tentar dar um pingzinho ali Eu vou tá com o meu ghost Eu vou ter meu smite Vou mostrar isso aqui pro cara Antes de mais nada Puta que pariu, cara Ela avança a porra da linha do nada Ai, meu Deus Deixa uma ordezinha ali pro cara Aí o cara me coloca uma pink Beleza Ok Meu early game foi muito merda Caramba, velho Tem um Alistar aqui Level 5 também Ok Inclusive nosso Thresh tá lá na base level 4 Senão nem um pouco bom Mas fazer o que? Ainda não vou oferecer o Blue pra Lulu, cara Porque eu posso encontrar uma Riven lá Não, ela tá lá embaixo Para que... Ah, que porra é essa? What the fuck? Ok Ela vai morrendo pra aquela Riven, cara Ela não morreu Ok Meu parceiro Ok Só tô esperando o Gold pro meu equipamento da Jungle, cara Na humilda É só o que eu preciso, amigo É só o que eu preciso Também não vou pegar esse Red ainda Eu tô evitando os Buffs agora Agora, tipo, seria um bom momento pra gente fazer o Red Porque a Tia Zen não vai aparecer, tá ligado? A Riven Ela tava, tipo, muito low lá com o... Com a trocação ali na Pop Mas Mesmo assim eu vou tomar um cuidado Nasceu a Arongueja ali Falta pouco Gold ainda pro nosso equipamento Infelizmente não tem nada pra mim fazer aqui Porque o Blue vai ser dela e o Red ainda não quero pegar Se ela counterar o Red, filho Eu vou ter que, tipo, só chorar, tá ligado? Nasceu os Lobinhos aqui Já é da B Mas de boa Vamos lá, filhote Fazendo a Junk aqui rapidinho Muito bom Eu tô sentindo que eu vou perder aquele Red, mano Sem zoeira Mas não faz mal não, cara O importante é você Não feedar uma Riven no começo, tá ligado? Já comecei mal em relação a ela, tudo bem Eu peguei uma kill e ela também Mas mesmo assim, né, velho Riven é pica contra a Master, mano É pica Inclusive Eu vou de novo tentar dar uma passada lá naquele top Como eu falei, eu tô com muito medo de perder O meu negocinho aqui A minha jungle, então Eu vou direto lá Meu Red, no caso, não a minha jungle Suave Nossa, ela já tava level 7 já, mano Caramba Aí é complicada a situação, hein, filho Ok, a Riven apareceu lá no top Dá pra gente fazer rapidinho isso daqui Nossa, mano A Poppy é mil lerda Caralho, moleque Desculpa a peitar essa Riven, cara Ok Só mostrar essa maestria aqui pro cara É só, tipo, fazer aquela devolução, tá ligado? Básico, básico De boa, mano Já vi que vai ter um Red aqui pra gente Então bora lá pegar ele também É isso aí, filhão Tamo bolado Um Red não, perdão Era um Guejo, eu ia falar Mas era um Guejo, o cara também pegou, mano Fills bad Ok Não tem nem jungle aqui, caramba, mano Mas eu não dou sorte, cara Na humilda Eu não dou sorte, cara Tudo bem A Lulu ali acabou matando Caramba, mano Ela matou full life, velho Que isso, rapaz Olha, ó Respeito já esse cara, hein Tem game em fabão, moleque Ok, né, mano Ok, ok, ok De boa, né Pegou ali o O tiozinho ali no bot Tiozinho não, né O Alistar, acho que é Sei lá Quem que tá lá, mano Deu pra ver ali no minimapa Uma movimentação esquisita Estranha Tal De boa, mano A gente tá com mais farm do que a Riven A gente encostou no nível do cara Lá na trocação ali E a gente já upou um nível a mais também Então, moleque Tamo num lucro, hein Comprar isso daqui também Sentinelezinha de controle E agora, mano Vamos oferecer esse blue Pra dona Lulu Demorou, mano? Vamos que vamos, meu parceiro Fora que, cara Mesmo com essa build, cara Eu tinha que ter roubo de vida Se eu queria ganhar da Riven, velho Porque, querendo ou não, mano Ela vai ficar mais forte do que eu, velho Os caras pegaram isso daqui Quem foi filha da puta, cara? Ok Vou ficar sem descobrir Quem foi filha da puta Rovem bot Jovem? Não, rovem Caralho, sei lá Que merda foi essa De boa, de boa Caralho Eu tô lagado, cara Puta que pariu, mano Olha isso, velho Eu chego perto do Alistar Ah, mano Nem fodendo, cara Puta que pariu, cara E esse ping do nada, viado Na moral, cara Como é que fica, mano? Trechão caiu Meu ping tá em 200 Aí a Riven vem do nada ali Ô, Jesus, cara Nossa senhora O maluco teleportou aqui Você viu? Meu Deus do céu Fala nada Deixa quieto Ai, meu Deus do céu, velho Olha isso, cara Tiozinho tá deslizando aqui no rolê Cara, não dá pra nem entender O que a Luluzinha fez ali, viado Ok, né, filho? Ok Esse ping agora vai querer Dar uma leve zoada, mano Que beleza, hein, filho? Caralho, demora até Meu Deus, mano Fora-se Na moral É o fim do mundo, bicho Na moral, filho É o fim do mundo Do nada, começar a lagar É uma coisa de merda, hein, cara Ai, meu Deus do céu, cara Não dá pra entender Essa porra dessa merda, não, velho Na moral, cara Não dá pra entender Da hora Agora eu tô longe do Alistar E meu ping volta ao normal E longe da Riven também O Earth Que boa Me matou de novo Como eu falei Tipo, ela vai ficar mais forte do que eu Isso é uma parada Que eu não vou conseguir evitar Mas eu vou ter que dar um jeito De crescer nessa porra, cara Eu queria fazer o Dragon Por isso eu comprei essa sentinela Mas, né Já era, filhão Já era Deixar um hardzinho aqui Vai que ela leve Calterado no moleque De boa Vou rapidinho pegar esse Aronga O tiozinho tá lá no bot Lá, a dona Riven Nosso trechão caiu O EZ tá avançado Merece morrer também É verdade, né, mano Tem um EZ no meu time, cara A gente vai perder Dá pra... Cara, rola um dive nesse GP fácil Ok Devemos um dive aqui Bem tranquilo Já vou dar calma Pra levar essa torre aqui, galera Porque aquela Riven Tá começando a me preocupar já, velho Ela já tá 3-1 Das 3 skills, duas Foram só eu que morri Tá ligado? Uma por aqui também Porra, meu ping zoou pra caralho ali E outra Porque ela me pegou desprevenido Lá no negócio Se bem que as duas foram Meio que desprevenido Mas ok Infelizmente a Poppy Não quis levar essa merda Então eu não vou conseguir Levar sozinho também Aí o nego O nego zoou, velho De leve, mas zoou Olha isso, mano Se ela tava aqui, velho A gente levava essa bosta Triste, hein, mano Na boa Triste, velho A gente ainda tá com uma kill De vantagem lá Em relação ao Riven Mas como eu falei, cara Ela vai crescer mais do que eu Tipo, ela vai puxar dano direto E eu vou ter que ir com um pouco mais de calma Já comecei com o Attack Speed Então em teoria 1 vs 1 Eu não vou ganhar desse cara tão cedo Foda é isso, cara Quando você tá com uma menos no teu time, mané A parada começa a desandar demais, mano Porque como eu falei A galera tem que segurar o jogo Quando você tá com o Master na Jungle Mas eles precisam segurar Senão o jogo vai por água baixa Até o mid game E se continuar assim, velho Infelizmente é isso que vai acontecer Ó, o Riven top Tá level 9 Eu tô 10 Ok Caralho, meu Q não saiu, mano Não sei se eu tava sem mana ou Q Mas de boa A gente conseguiu zoar o gank ali da Riven Foi 2 por 1 real Enquanto isso nosso Thresh conectou Ou melhor, reconectou no caso, né Mas enfim Tranquilo, cara Se a gente conseguir fazer isso Tipo, toda hora Já vai ser lucro Porque como eu falei Tipo, já tá chato de eu falar isso Mas é o... É a realidade, tá ligado? Tem que ser dita, mano A Riven Ela tem um early game Muito mais Digamos que útil Do que o nosso, tá ligado? Então Quando a gente conseguir atrapalhar esse cara Mano, a gente tem que atrapalhar Entendeu, mano? A gente precisa, velho É tipo, obrigatório isso, velho Suave A gente tá 5 barra 3 A Riven tá 4 barra 2 Continuamos com uma kill de vantagem Só que o fora é que o ADC dos caras É útil na TF Não, o nosso não, mano Tipo, claro Útil ele também é Mas é aquela parada Os caras tem CC, mano Eu não vou oferecer esse blue pra Lulu Ela que me perdoe Mas antes, pelo que parecia O cara não queria o blue Não sei Ou ele sabia que a Riven tinha pego também Vai saber Mas enfim Eu quero tentar pegar um pouco de vantagem, cara Porque como eu falei O negócio vai ficar louco, mano Eu quero tentar solar aquela Riven, cara Sério mesmo Se eu desviar da stun dela Ou da ult, cara Com o meu Q, velho Já é sucesso Fora que ela vai pegar level 11 lá também Aqui não tem O mid dos caras não tá com blue O bot dos caras também não tá com blue Ou melhor O jungle dos caras não tá com blue Vamos dar uma corrida aqui rapidinho, galera Acho que dá pra gente tentar solar esse GP Ele tomou cuidado lá pra ultrar na galera do bot, eu acho Ou ele só ultou pra farmar mesmo Ok, o cara avançou O cara tem uma trindade Isso não é muito interessante Pra gente tentar trocar com um maluco desses Mas de boa A gente tá bem bolado, cara Bem bolado Dá uma leve counterada aqui Counterada não Farmada? Meu Deus, mano Tô viciado em falar counterada hoje, cara Como assim, velho? Toda frase sai um counterada Counterada, counterada Como é possível? Falando em counterada Agora vamos counterar de rumo do maluco também Worth Vem cá 425 Beleza, vamos passar com essa Com essa explosion aqui também Tá rolando uma mini fight ali no mid Não tô me preocupando Nosso trashão caiu de novo Complicado Tem um dragão ali em 19 segundinhos 18 Ok, mano Mid dos caras tá morto A gente podia tentar rushar uma call direto, cara Só que a Riven, ela desce muito rápido pra lá, mano Mesmo com ela lá no top, velho O cara ainda desce muito rápido pra lá, velho Então É complicado Galera, já tá dando call aqui Vou dar uma callzinha também Um ping no caso E de novo, galera Eu comprei essa sentinela de controle aqui Por quê? Porque eu não vou ter smite E é ultra importante saber se os caras vão ter ward aqui Ou nas redondezas Então isso aqui eu vou colocar ali No covil E o meu 4 Eu vou colocar aqui ao redor pra ver, mano Se os caras tão de olho na gente Ó lá, pimba Ok De boa, de boa, de boa Não vou, né Dar uma counterada aqui Vai que aparecem uns malucos Vamos dar uma avançada aqui nas lanes Game de momento tá indo super de boa, cara Eu não tô jogando muito bem Mas ao mesmo tempo eu não tô mal, tá ligado? Eu vou dar uma avançada lá naquele bot, cara Acho que o Ez vai querer ir pra lá ainda E a Ashe dos caras tá FK Ah, então tá justo, pô Os dois tão FK O Threshão caiu no 6 e ela no 8 Ou ela pegou o 8 estando na base Porque o cara só tem um coisa, mano Um creep Um creep, não Um item, perdão Estranho Tentar pegar essa catapulta aqui que tá morrendo Eu tô com 117 de farm Vamos ver se a gente consegue pelo menos Pegar 130 aqui nessas waves, mano Acho que dá de boa Tem muito minion É, falando nisso Acho que tá vindo alguém aqui Meteu o pé Tranquilo O próximo equipamento, galera Vai ser o colhedor de essência Beleza Esse colhedor, cara Ele vai praticamente diminuir o meu cooldown Olha só a galera lutando ali no mid e tal Juntando, no caso Vou fazer a pedins aqui também Partindo pra um dive esquisitão ali Mas ok, né, mano Eu vou tentar focar essa Riven Caraca Não sei se vai rolar uma fight aqui agora, mano Os caras vão ter que ir lá no top De boa Cara, eu quero pegar aquela Riven no 1 vs 1, mano Só que eu ainda apanho pra ela Tipo, eu sei que eu apanho pra ela Mas eu quero, tá ligado O cara apareceu lá no top De boa, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos avançar novamente o bot Cada vez a minha vantagem por parte de farm Aumenta em relação ao Riven Eu abri uma kill a mais de vantagem Eu sempre tinha uma kill a mais Do que a Riven Agora eu já tenho duas Se continuar assim, acho que dá bom, mano Só que é meio chato, cara Opa, a Ashe voltou Eu ia falar É meio chato que a Ashe A Ashe, what the fuck Eu ia falar que era chato que a Ashe Coisou, mano Ela caiu, mas De boa De boa, velho De boa, de boa, de boa Vamos usar essa porra aqui Beleza, mano Já vou lá pra base também Eu tenho que comprar uma QSS Por causa daquela Ashe, mano Tem uma pingzinha ali Vou até tirar ela, mano É Vou tirar não Vamos deixar pra uma próxima Vamos deixar pra uma próxima Eu vou conseguir o meu gold Pro equipe também Direto, então Whatever Quero mostrar que vai faltar Que vai nascer ali O head dos malucos Beleza, mano Começamos já com a GPC A gente tá com 240 De dano base ali Muito bom, mano Cara, se eu meter um crítico, mano Numa trocação contra a Riven Eu acho que eu ganho Só que ainda vou ter que desviar Da Da stun dela Ou alguma coisa, vale Porque senão Eu ainda apanho Beleza Nosso dano tá bem worth já, velho Tá bem OP Se os malucos tem o ar de pra cá Hora do penta Opa Aquele penta lá de leve Vai como? Penta aqui o de janeiro, viado Já começa como? Já começa bolado, filhão Não tem como não, mano Balanceado Pô, cara Pior que não foi nem questão de balanceado Eu ia ter morrido Se a Lulu não tivesse ultado Eu acho, cara Mas de boa Deu pra gente dar o nosso penta Esse aqui já é o segundo penta Que eu dei Caraca, mano Tipo WTF, mano Pra você ter uma noção Agora é Agora é 3h42 da tarde Eu já dei 3 quadros e 2 penta com Master Só no primeiro dia de 2017, mano O negócio tá ficando brabo, irmão O negócio tá ficando brabo Beleza, mano A gente tá em 11 barra 3 Como eu falei Eu não tô jogando bem Como eu queria Mas É o que eu falo A build, cara No early barra mid game Ela é idiota pra caramba, cara Como eu falei, mano O meu late game vai ser meio merda Eu vou cair Porém Eu tenho que aproveitar agora, tá ligado Agora é o momento Da loucura, moleque Não vou nem cantar a vitória, cara Porque tipo O penta até que foi bonitinho e tal Mas Não me deu a vitória, tá ligado Então Trollzinho Tentar levar essa torre, galera Então o pessoal lá no top lá Vou usar o meu E aqui Muita gente me pergunta Por que eu não uso o E Nas torres, mano Porque não aumenta o dano, tá, galera Só Isso aí Pra quem não sabe, tá Eu sei que tipo A maior parte da galera já sabe Mas enfim O meu E não aumenta o meu dano Nas torres Só Nos inimigos e mobs, tá ligado Em alvos Imóveis Não aumenta o meu dano, ok Torre, Nexus Enfim Essas porra aí Ficar aqui dentro Esperar o Alistar passar Eu falo Alistar Mas é Alistar Eu acho Sei lá, mano Tem uma Ashe ali Meio zoada Acho que eu vou pra base Esse pau ainda morre aqui, cara Não O Irving tá ali em cima De boa, então Caralho, velho O maluco tá puto Na CC, viado Credo, maluco Olha isso Jesus Jesus amado, cara O cara me deu Uma lanterna ali Gostei, mano O cara salvou ali, mano De boa Até agradecer É o mínimo que eu posso fazer Vou agradecer E vou voltar lá Vai tomar no cu, porra O cara me deu a lanterna, galera Eu não queria subir Porque senão Alistar me pegava Tá ligado? Querendo ou não Eu ia morrer E o cara ainda Flechou pra usar o negócio ali Pra não me matar, viado Olha que cara bondoso Eu fui pra cima, galera Daquele jeito lá, mano Tipo, foi meio torto A minha iniciação lá no Alistar E tudo mais Mas eu fui assim, cara Porque eu pensei que a Ashe Não teria ult dela já Tá ligado? Vacilei Mas tranquilo, cara Não tem problema, não A gente tá, tipo Full gigante com esse Master, cara Na humilde, mano É o que eu falo Se a gente gritar, velho Eu até pensei uma hora Em voltar pra bater no Alistar Pensando que eu ia morrer Mas Caraca, aquele smite perfeito Como sempre Ano vai, ano vem Mas o smite do rei continua É uma bosta Incrível Quero pelo menos fazer o colhedor, cara Ô merda Apertei o W sem querer Worth, galera Já deu um pentazinho Seria bacana se a gente conseguia Dar mais um Mas infelizmente Não vai rolar, mano Lembrando, galera Esse vídeo aqui só vai às nove, tá, mano Às nove da noite Não é porque Ai, meu Deus do céu Demorou tanto tempo assim Pra upar o vídeo, tá, mano Mas vocês sabem, cara O horário de vídeo Aqui do canal É nove Horas da noite Vou até sair com uma poção aqui Pra dar sorte, vai Vamos lá, moleque Nossa senhora Se eu tivesse lá embaixo Ia dar bom, moleque Agora talvez dê merda Nossa senhora O nego deu uma leve trollada ali Eu acho, hein Olha isso, cara Não disse, mano O nego deu uma leve trollada ali, cara Demorou Nossa pop nem tá participando ali Da fight Eu também não Meu master é burro Ele veio pra cá Depois ele voltou Complicado e triste, mano Tranquilo, cara Deu pra mostrar o potencial Da build, cara Deu pra mostrar, mano Tipo É ridículo, cara Se você começa bem no game, mano Do nada você faz um penta E, tá ligado Você vira um mini deus Ali no rolê, mano Cara, é um Q e uma ult Um Q e um hit Nesse maluco, cara Mas se alistar Ele vai me fuder, mano Na moral Vamos levar aqui as paradas Já levaram? Caramba, mano Vou lá pegar aquele head Só de zoas Vai rolar uma fight aqui Talvez meu time perca Não tão mais tudo full A Lolo não vai ter ult Tudo mais Mas de boa Quero meu level 16 logo Pegar ult mais um nível Meu crítico já tá dando 1k de dano Olha que negócio Da hora Ok, mano Eu acho que ainda Vou me matar uma vez Tentando matar os caras Eu quero demonstrar O dano pra vocês, mano Sem zoa Como eu falei Tipo, essa aqui é A build de crítico 2.0 Eu só fiz ela Porque a galera Pediu pra caralho E lá vai nós Ah, ela até ulta Não adianta, filhão Vamos tentar pegar os caras aqui, galera Só de zoa Olhe, poçãozinha da sorte É o caralho, porra Essa poção foi fundamental, viado É aquela parada, galera Sempre que você for Daivar alguém, mano Já coloca a poçãozinha De vida pra rodar Graças a ela Eu me salvei a tempo ali Tipo, eu não perdi tanta vida E consegui Usar o meu W ali, mano Meu W voltou e tudo mais Agora os caras vão vir pistola comigo Logo vai vir a ultimate da Ashe Talvez Ok, galera Deu pra finalizar o game, então Essa aí É a build 2.0 De crítico Nova build pra 2017 Essa aqui é a recém A primeira Fiz esse vídeo aqui Em especial Pra galera que tava me pedindo Uma build de crítico com bota Falou, poca lá Não curti muito E tudo mais Então Leva essa build aqui na boca Sinceramente, acho que um S mais A gente ganha Meu farm Não foi tão bosta assim Minha porra do meu PC Tá com tela preta Caralho Pronto, voltou S mais aqui Como eu falei Moleque Foi uma gameplay boa, tá Mano Eu comecei meio mal lá Contra a Riven e tudo mais Mas Deu pra mostrar o potencial De dano da build Lembrando Essa build fica mais pica ainda Quando você faz uma dançarina Ou uma static Porque, moleque O primeiro hit vai ser do caralho Entendeu, mano Galera Como eu sempre falo Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão A aba de comentário Está aqui embaixo, mano Sinta-se Livre Pra tirar a sua dúvida Chegar a uma conclusão Enfim, mano Faça o favor De usar essa ferramenta Tá Essa ferramenta Ferramenta é foda, né Bicho Mas então é isso, galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Feliz 2017 Pra cada um de vocês E é nóis, mano É isso aí Tamo junto Até um próximo vídeo Fui